O meu nome é Marianne Matos, eu sou de São Paulo e eu estou aqui trabalhando com o Royal Fest. O bom que eu achei aqui do Campus Party e do nosso estande, por exemplo, é que a gente está dentro do campo de tecnologia. Então a gente está mostrando para o pessoal umas coisas que ainda não saíram do mercado, mas que é super interessante. Por exemplo, tem o tamanco que é feito para prostituta, que ela coloca e ela pode, meu, colocar o nome dela, o endereço dela, o telefone dela, sair andando fazendo propaganda dos serviços dela. E, mais do que isso, se ela for atacada na rua, ela tem um sistema de alarme, um GPS, vai vir alguém salvar ela, ela pode ir na internet, chama com a mãe e fala, meu, evita esse cara que ele é do mal. E, mais do que isso, ainda tem um outro dispositivo, chamado um OVU, que é usado para medir a fertilidade da mulher. É para ajudar, por exemplo, o casal que está querendo ter filhos e não consegue, vai ficar medindo a temperatura da mulher, mandar mensagens para o computador para fazer um mapeamento do ciclo dela e, quando ela estiver fecha, a gente vai mandar uma mensagem de texto para o celular dela e, na hora, eles falam, cara, vai para casa, está na hora de fazer o bebê. É, umas coisas muito estranhas, super bacanas, interessantes, que vão sair, assim, talvez nos próximos dois, três anos, dependendo de como acontece o mundo. E é muito legal poder apresentar isso para o pessoal, ver a reação deles e eles falam, nossa, cara, eu não acredito que alguém pensaria em uma coisa dessas, meu, está mandando para prostituta, fica mandando mensagem desse para ter filho, sabe? Uma coisa muito, muito legal, mas... Ah, fora isso também é o fato da interação que todo mundo tem, que todo mundo passa a falar oi, deixa mensagem. Tem um lugar lá chamado Graffiti SMS que você manda uma mensagem de texto e aparece uma mensagem meio que pichada numa telona. Então, você pode ir lá e deixar a tua marca. Bom, tem que mais alguém venha que te ensina, né? Mas, pelo menos, você tem o teu momento ali para poder falar o que você quiser, que a gente não pede, não tem senso, não tem nada. Tanto que tinha um cara, um do outro dia, que foi lá, que deixou o telefone dele e falou, garotas, me liguem. Entendeu? Então, eu acho que é um negócio bem bacana, se quem quiser passar lá e ver tudo isso de perto.